Então, estamos aqui no inverno e aqui é a Carol. Vamos ver como ela tá. Vou dar uma estrela. Eu não gostei muito, ela tá feia, né gente? Então, cadê a outra? Eu não sei qual é esse nome. Tenho. Gente, ela tá muito fofa. Então, eu vou dar cinco. O cabelo dela é até o chão, que bonito. Agora vamos ver a convidada. Agora é eu, gente. Olha como eu sou. De volta ao jardim de infância. Eu era muito chorona. E eu botei essa carinha, assim, de bebezinha, assim, gente. Então, esmeralda. Cadê ela? Cadê a gente? Ah, o vestido ficou bom, mas o cabelo e o rosto eu não gostei. Ah, gente, não deu. Não deu. Agora é a Gummy Slory. Deixa eu ver. Ela botou a mesma camisa que eu. Ainda bem que não foi um short. Ai, eu achei bem fofinha. Ai, vou dar cinco estrelas. Agora vamos ver a outra. Lanoca. O nome dela é Lanoca. Então, ah, essa tá bem fofinha. E eu vou dar três. Tá bem fofinha, assim. Não gostei muito, né, gente? Tá do... Da roupa. Eu não gostei muito. Agora é Júlia. Cadê? Deixa eu ver. Ai, que fofa. Ela tá rindo. Ai, tá muito fofa. Eu vou dar quatro. Gente, a outra menina... É a Mar... É a Mar... Maia. Gente, tá muito linda. Parece o da Mara Neponi. Aquela menininho. Eu vou dar cinco. Então, a máxima. E agora... Será que terminou? Tem os tambores. Quem ganhou? Vamos lá. Ai, gente. Essa menina aqui ganhou. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho de ano. E tchau, tchau. E tchau, tchau.